Oi pessoal, tudo bom? Vídeo de esmalte, eu trouxe a coleção Jelly Pop da Dylos, a nova coleção. Eu sou a Evelyn e você está no desejo de beleza. Coleção nova na área, pessoal, toda na pegada, na vibe dos Jelly Nails, né? A Jelly Nails nada mais é do que aquelas unhas efeito gelatina, que são unhas que ficam mais transparentes mesmo, mas ainda assim ficam coloridas. Então, vamos para as cores? O primeiro tom é o Marshmallow, o Marshmallow é um tom de coral e ele tem todo o acabamento, assim, mais translúcido mesmo. De todos os esmaltes, esse aqui é o mais translúcido, né? Tirando o top coat, que o top coat é transparente mesmo, né? Porque ele só vai fazer uma cobertura de brilho. Então, o Marshmallow, assim como todos os outros, eu usei duas camadas e todos eles ficam transparentes sim, gente. Esse daí, ele ficou mais parecendo, né? Um brilho, uma base de brilho, mas é a cor dele, né? Que ele é um tom de coral e eu sou meio laranja também. O próximo tom é o Very Cherry, ele é um tom de rosa, né? Meio translúcido, meio transparentoso. E eu também passei duas camadas dele, esse eu achei um charme nas unhas. E, gente, a pegada das Jelly Nails é justamente isso, é ter cor e ao mesmo tempo ser transparente. Tá muito em alta lá na gringa, as estrangeiras estão fazendo demais esse tipo de acabamento, esse tipo de unha. Não sei aqui no Brasil como é que vai ser a aceitação, né? O próximo tom é o Peppermint. O Peppermint é um tom de laranja... É um tom de verde água, verde piscina, tipo aquele tom Tiffany, sabe? Só que translúcido. Então, o que eu tava falando é que aqui no Brasil, eu não sei se vai pegar essa moda, porque aqui o pessoal gosta de ver a unha totalmente coberta, né? E lá tá super em alta esse efeito, as gringas gostam demais. Então, a Dailos trouxe essa proposta aí dessas cores também translúcidas pra ver se a brasileira adere, né? O Sweet Grape, ele é um tom de azul, sabe aquele azul noturno, um azul mais escuro, sabe? Só que ainda assim translúcido, né? É super delicado, eu fiz uma combinação lindíssima que vai ir lá pro Instagram com essa cor, porque você não dá muito pra ela assim nas unhas, né? Mas em combinações ela fica incrível, tá, gente? E o próximo tom é o Top Coat translúcido, que ele fala que é holográfico, né? É o Bubble Gun. Ele, na verdade, Bubble Gun é chiclete, né? Em inglês. E ele tem esse brilhinho todo rosadinho, e eu fiz diferente, tá? Quando é Top Coat, assim, efeito e tal, eu venho com as unhas todas coloridas pra mostrar em diferentes esmaltes como é que fica o mesmo Top Coat, tá? É o Lágrima de Unicórnio, o A Mãe Tá Estourada, o Meia de Seda, o É Sobre Isso, que é esse rosa, e o roxo é o único que eu não vou saber lembrar pra vocês, mas é da coleção Chocarentena. É o tom menos escuro. Então, em cima do Lágrima de Unicórnio, em cima do A Mãe Tá Estourada, em cima do Meia de Seda, que é muito lindo, né, esse tom de nude, em cima do É Sobre Isso, e no Nasci Pra Ser Mozão. Se eu não me engano, é esse o nome do esmalte. E, gente, eu achei que fica muito delicado, ó, dá pra vocês verem o reflexo rosado, né, que dá em cima das unhas, mas em cima dos esmaltes mais escuros é onde ele aparece mais, vocês viram aí, né, dá todo um charme. Então, em cima do mais escuro, que é o arrocheado, a mexa, olha só o efeito de brilho que fica, que lindo, gente. Eu passei em cima do esmalte preto também, fiz uma combinação lá pro Instagram maravilhosa. Então, essa é a coleção Jelly Pop, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa moda do Jelly Pop, que eu quero saber, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido, fiquem aí com sugestões de vídeos pra vocês verem também. Beijinhos, tchau, tchau!